Um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores, então, sublima em 120, para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados por essa bactéria era 2 terços. O número de moradores infectados por essa bactéria era... Ah, meu Deus, essa questão é de quê? Aqui, ó, razão. Ele te deu a razão dos infectados para os não infectados. Olha aí, médio e cinquenta na prática. Agora entra a técnica R. Aprender a estudar da maneira correta e saber o que usar. Aqui, você vai usar o mantra do método MPP. Qual é o mantra do método MPP para as questões de razão? É esse aqui, ó. Questão que te dá a razão. A razão coloca o K que vem a solução, tá? Que vem a solução. O que é o K, galera? A gente fala que o nome do K... Deixa eu botar aqui. Que vem a solução. O nome do K é constante de proporcionalidade. Tá bom? Mas você pode entender que o K é o valor, é o amor da tua vida. Tá? Vou até botar um coração. O K é o amor da tua vida. É o valor que você vai botar ali nos números para chegar lá. E ele representa cada parte, tá bom? Agora vamos lá. Qual o total de moradores? O total de moradores são 120. Beleza? O total de moradores são 120. E ele fala que a razão dos infectados, ó, infectados, para os não infectados é dois terços. Aí ele pede o número de moradores infectados. Ele pede o número de moradores infectados. Aí você... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem cá. Vamos matar agora, ó. Qual é o mantra? Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. A questão deu a razão? Deu. Tá ali. Então, eu vou colocar o K que vai vir a solução. Então, eu vou botar o K aqui, ó. Vem. Aqui vai ficar 2K, 3K. Por quê? O que acontece? Você tem que achar o número que multiplica o 2 e o 3 para quando somar dá 120. Aí o valor, então, o K é para lembrar de cada parte. O total, galera, sempre é a soma de geral. Então, vai ficar 2K mais 3K igual a 120, tá? 2 mais 3 é 5K igual a 120. 5, tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 120 por 5, isso daí dá 24. Então, qual é o valor do K, galera? 24, né? Esse é o valor do K. 24. Maravilha? Agora, ele quer os infectados. Os infectados representam 2K, né? Qual é o valor do K, né? 24. 24, 2 vezes 24, que dá 48. Então, os infectados representam 48. Qual é o meu gabarito? Letra E.